O que é o Nacinho? O que é o Nacinho? Para fora, galera! Também tem... Tinho... Vai ver! Tinho de ar, de beijo, de aparato, assim. Aqui, aqui, não tem aparato. O que é o Nacinho? Aqui, não tem aparato. Aqui, não tem aparato. O Nacinho, não tem aparato. O que é o Nacinho? O que é o Nacinho? O que é o Nacinho? O Nacinho, o Nacinho. O Nacinho, o Nacinho. Aquele lá com o moleque mais alto. Vai entrar um laço maior agora, só como todos, vai rolar pra frente. A gente tem que jogar a bola no quadradinho. Jogou igual a esqueleto agora. A bola é muito esquerda, caralho. A bola é muito forte. A bola é muito chịu! Para sempre queола! Como diz o Zé Boquinha, ele soltou o Rojão e foi pegar a vareta Comentário fantástico de Zé Boquinha Comentário de Zé Boquinha, o cara me impressiona mais Comentário de Zé Boquinha, ele soltou o Rojão e vai buscar a vareta E aí, dois, dois Onde está o Zé Boquinha? Não, eu esqueci, eu não sei, é novo O que é esse? O que é esse? O que é esse? Olha o saco do trânsito ali, ele está vendo pessoas O que é esse? Olha o saco do trânsito ali, ele está vendo pessoas Olha o saco do Brasil Os moleques não tem arremesso aí, é foda, fica só fazendo bandeja Cruzou na área Cruzou na área O que é esse? Pô, sinta filho Sobe e voltou Tô com medo de saltar Pera, deixa eu escrever Essa bola errava não, ele sozinho Ainda acabava a falta ainda Não dá para levar a sério Não dá para levar a sério? Não dá para levar a sério Não dá para levar a sério Não pode marcar a sério Não pode marcar o Zé no campeonato? Não pode Foi pó de ataque mesmo, tá certo Pô, pô, botou o braço na frente É tudo pra tudo É a pouca raça, o mundo, aquela raça ruim Não tem sol Neste no sono Neste no Lyco No Lyco, Guilherme Ficou o prim Kxic Aplausos Aplausos